Eu vou fazer uma linha do tempo para falar sobre o Matheus Gamarra, uma experiência minha, uma experiência pessoal e depois a gente troca uma ideia sobre o jogador, sobre o que ele vem apresentando, o impacto do Matheus Gamarra, que eu já acho que é um impacto muito perceptível, um impacto muito claro. Eu lembro do jogo contra o Flamengo na Libertadores que o Olímpia eliminou o Flamengo e eu estava conversando com o parceiro Gustavo Guzoni e ele falou, cara, esse zagueiro ele é muito bom, esse zagueiro hoje ele é um dos principais zagueiros da América do Sul, já tinha feito uma primeira fase de Libertadores boa, tinha números bem consistentes e eu comecei a ficar ligado no Matheus Gamarra. Logo depois tiveram as confrontas contra o Fluminense e eu, cara, esse zagueiro ele é realmente especial, esse zagueiro tem algo diferente, esse zagueiro tem algo de alto nível de verdade. Aí beleza, né, eu sabia que era um dos zagueiros mais valorizados da América do Sul, nem criou, assim, a expectativa na minha cabeça de que em algum momento o Atlético poderia ir atrás do Matheus Gamarra. Aí a gente começa a apuração aqui, a apuração ali, início de mercado da bola, né, e chegou o nome até mim, que o Atlético tentaria a contratação do Matheus Gamarra, uma pessoa que trabalha com futebol sul-americano, presta, enfim, consultoria sobre futebol sul-americano, falou que chegou o momento até que deram certo ali no Fluminense, né, mas que o Atlético estava na parada. Fiquei ligado, comecei a mandar mensagem pro empresário aqui, pro empresário ali, fui construindo aquela relação com o staff do jogador, né, e cara, quando saiu o acerto com o Gamarra, eu fiquei assim, caralho, né, o Atlético contratou um zagueiro de elite. E eu acho que ainda é uma surpresa pro torcedor do Atlético quando ele traz um jogador de um nível muito alto. Eu, pelo menos, fiquei surpreso com o Gamarra, eu fiquei surpreso com o Godói, eu acho que é um impacto ainda que o torcedor do Atlético, ele vai naturalmente se acostumar. É um torcedor acostumado com outro patamar de reforço. E eu fiquei assim, caramba, velho, a gente trouxe o melhor zagueiro da última Libertadores, a gente trouxe o zagueiro de seleção paraguaia. E era uma posição que a gente sabia que a gente precisava oxigenar. Eu acho que o torcedor do Atlético ia surtar se ele fosse pra mais uma temporada com o Thiago Eliano e o Pedro Henrique, sabe? Aí beleza, o Gamarra chega, discreto, nada demais. Eu cheguei a ouvir até algumas referências ruins do Gamarra nos primeiros treinos, que ele tava apresentando alguns problemas técnicos e tudo bem, tá? Eu acho que o jogador, ele precisa passar pelo momento de adaptação e talvez o Gamarra, ele até apresente algum momento de oscilação porque é natural. Mas eu tava assim, putz, será que a gente ainda vai ter que esperar o Gamarra encaixar na zaga? Porque a gente sabia, o Atlético precisava de zagueiro urgentemente. E me lembra muito o Terange, velho, o impacto inicial do Gamarra. E é aquilo que eu falo, algumas pessoas aqui eu já vi falando também, em relação a quando o jogador é bom, velho. A adaptação é mais fácil, o impacto é mais fácil de se perceber. Você não precisa pegar número do número do número, a jogadinha da jogadinha da jogadinha. E talvez a gente precise fazer isso com o Benítez, talvez a gente precise fazer isso com o Godoy. E tá tudo bem, cada um tem seu tempo de adaptação. Mas perceber que a gente traz um zagueiro do nível do Gamarra, e assim, fica aquele receio, né? Será que ele vai dar a resposta que ele dava no futebol paraguaio, que é de um nível muito inferior no futebol brasileiro? Óbvio que a gente ainda não subiu a régua das principais competições do futebol brasileiro. Mas eu acho que nesses três primeiros jogos dá pra dizer que é o melhor jogador do Atlético. É o melhor jogador do início da temporada do Atlético com tranquilidade. Os dois primeiros jogos, uma tranquilidade absurda pra sair jogando. É um cara que, até agora, acho que ele mostrou tudo que um grande zagueiro precisa ter. Qualidade pra sair jogando. É calmo, toca várias vezes na bola. Foram 96 toques na bola contra o Andraus. Sabe conduzir bola, sabe construir um bloco um pouco mais alto. Então, assim, o jogo com a bola no pé do Gamarra é zero um problema. Tanto que logo faz um gol. E na análise, se vocês forem pescar a análise que a gente fez quando o Gamarra foi contratado, eu falei isso. A chegada na frente do Gamarra é interessante. Seja como um lateral pelo corredor, mas também nessa bola que pipoca dentro da área. Ele tem essa capacidade de finalização, então, assim, não é um zagueiro que se limita a desarmar. É um zagueiro de uma personalidade absurda. Talvez seja o fator que fez o Gamarra se adaptar tão rápido ou ter esse impacto inicial tão rápido. Porque é um zagueiro jovem, tá? Não é um zagueiro experiente. Quando a gente fala do Gamarra, vem o Gamarra da Copa de 98 na cabeça, né? Só que é longe de ser por aí. É o Gamarra mais recente, é o Gamarra mais novo. E, cara, esse Gamarra, ele mostra uma personalidade absurda, cara. Ele mostra uma personalidade de liderança, de orientar a linha, de estar sempre conversando com os companheiros. De, cara, vai pra dividida, ele vai ganhar dividida. Não vai ser, ah, vou pra dividida e vou ver o que vai acontecer. Mais uma bola, cara. Bola longa lá do goleiro do time adversário. A bola cai no pé do atacante, o Gamarra sai pra dar o bote. Quantos gols a gente não tomou nas últimas temporadas com o Pedro Henrique e o Thiago Heleno saindo pra dar o bote e não encontrando? O Gamarra vai até o final rapa, sabe? Então, assim, a jogada pra ele, ele precisa terminar aquilo ali. É meio missão dada, missão cumprida. Acho que isso faz parte da personalidade do zagueiro como um todo. E também tem a questão da qualidade defensiva dele, né? É um lateral, um zagueiro, né? Um zagueiro lateral com boa jogada aérea. É um cara de boa velocidade. Então, assim, não é aquele zagueiro lentão que vai ficar pra trás, tem boas recuperações. Um zagueiro que sabe proteger bem a área, mas também sabe na caça. Mas mostra muita qualidade e, repito, numa posição que a gente precisava e precisava muito. Eu não sei se o Atlético vai trazer outro zagueiro. Não sei se vai apostar em Pedro Henrique, Thiago Heleno, Beleze, Kaique Rocha junto ao Gamarra no restante da temporada. Mas hoje eu tenho total e clara convicção que o time do Atlético, ele consiste em Matheus Gamarra e mais um. A zaga do Atlético durante muitos anos foi Thiago Heleno e mais um. Hoje é Matheus Gamarra e mais um. A coroa da fase defensiva do Atlético, ela muda de lado. Seja a gente jogando com três zagueiros, aí seria mais dois, né? Seja a gente jogando com dois zagueiros, seria mais um. E acho que é a primeira demonstração da melhora que o mercado de 2024 teve no time do Atlético. Porque acho que a gente vai continuar vendo essa demonstração com o Léo Godoy. Eu acho que a chance do Godoy impactar de primeira também é boa. Então, assim, isso já muda a defesa do Atlético. Uma parada é você ter Pedro Henrique, Kaique Rocha, outra parada é você ter Gamarra. Uma parada é você ter Matheus, outra parada é você ter Léo Godoy. Então acho que isso já vai dar um salto. Benítez e Peterson, quero ver como vai ser. Vamos ver o que vai acontecer na camisa 9 do Atlético. Mas ainda é muito cedo, ainda é muito cedo para botar o Gamarra num patamar muito avançado. Mas acho que essa avaliação que é Gamarra e mais um não é por causa do Campeonato Paranaense. É por causa das últimas temporadas que o Matheus Gamarra vinha fazendo. E do reconhecimento de estar na seleção, do reconhecimento da última Libertadores que ele fez. Mas acho que ainda é muito cedo para a gente tirar muitas conclusões. Mas se uma conclusão que eu me sinto tranquilo de tirar é que o Gamarra está indo para um caminho muito, muito, muito bom. Um caminho que naturalmente vai fazer com que o Atlético tenha um zagueiro de elite do futebol brasileiro. Eu manterei o Kaká, repito. Acho que o desempenho do Kaká na temporada passada, quando a gente ainda não tinha o Gamarra, foi muito bom durante o momento. Então acho que o Osório pode recuperar esse Kaká. Eu queria falar rapidamente sobre o Benítez também, que é um reforço que está chegando. Ainda não demonstrou muita coisa. Acho que nesse jogo foi melhor que no primeiro. Acho que precisa de minutagem, acho que precisa de confiança, acho que precisa da torcida ao lado dele. É um garoto que joga numa posição que você perde e ganha a bola muito rápido. Então assim, muita coisa muda no seu jogo, nessa vai e volta do ponto, enfrentando diretamente o lateral. Então o que eu posso pedir, se eu tenho o direito de pedir alguma coisa, é calma com o Romeu Benítez, porque eu acho que merece. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau. Tchau.